Olá galera do canal Zico10, a gente está aí no Bicadas da Copa número 22, hoje com os últimos jogos das quartas do final, onde a Inglaterra passou pela Suécia e também a Croácia passou pela Rússia nos pênaltis, num jogaço. Mas antes de qualquer coisa, vamos agradecer nossos patrocinadores, o grupo Assim Saúde, Rasparri, Super Cracks, um produto Loterge, também a Parmer. Queríamos fazer um agradecimento todo especial à galera do Clube Médio, nós estamos aqui no Rio das Pedras, em Mangaratiba, meu amigo Janique. Então agradecimentos ao Geóis, agradecimento ao Thomas, que é o chefe do vilagem, toda a galera aqui que nos ofereceu esse espaço, tudo aqui para a gente gravar. Nós estamos com a Escola Zico10 no nosso projeto Zico10 Camp. A gente, de quinta a domingo, todos os finais de semana, todos os finais de semana de julho, de quinta a domingo, a gente está fazendo uma clínica de futebol para garotada de 6 até 14 anos. Então, você que quer curtir umas boas férias, passar aqui no Clube Médio, vem aqui e vai ter também a clínica de futebol nossa da Escola Zico10. Estou presente, talvez só numa que eu não vou estar, mas na maioria dos finais de semana eu vou estar aqui. Então, galera, é isso aí. E outra coisa, hein? Na segunda-feira, a gente vai ter uma resenha com um convidado especialíssimo e também vamos entregar aquela camisa que eu prometi da galera que recebeu, que mandou, nos enviou os vídeos, tal, que o Vegetta e o Super-Homem tentaram fazer e só deu merda, né? Para falar o português correto. Os caras não conseguiram acertar nada. E a galera aí sabe muito bem, a gente continua recebendo os vídeos. Pode mandar aí o seu gol preferido, a repetição. É só mandar lá para o Bicadas na Copa, a nossa Babi está sempre atento para receber tudo e a gente comentar por aqui. Nós, inclusive, na segunda, na resenha, vamos comentar, responder tudo aquilo que a galera mandou para a gente, beleza? Hoje, o jogo, o primeiro jogo, Inglaterra e Suécia. Eu, sinceramente, tinha esperança de que a Suécia fosse chegar na semifinal, pelo que vinha jogando. Mas a Inglaterra foi uma seleção que fez prevalecer o seu nome, o seu know-how, daquela famosa jogada que eles têm já de tantos anos, né? Que é a jogada de bola parada e também os cruzamentos na área. Os gols de cabeça decidiu o jogo em dois gols dessa forma. O primeiro do Maguire, o zagueirão, né? Que sobe, o cara é um absurdo, né? Tanto atacando quanto defendendo. E no primeiro, ele foi lá, subiu mais do que todo mundo e meteu de cabeça lá no canto. E o segundo foi uma outra jogada muito bem trabalhada, que o cara meteu na área e o Ali foi lá e meteu o gol. Então, a Suécia não jogou um bom futebol, né? Ela tem muita deficiência nas finalizações. Às vezes cria uma jogada, mas na hora de botar a bola pra dentro, tem sido um grande problema. Aliás, foi. Perdeu muitos gols em diversos jogos, porque fazia jogadas legais e chegava lá, chutava pro alto, chutava mal e tal. Então, passou a Inglaterra. A Inglaterra que a gente tem que estar atento com o futuro dela, porque tá ganhando aí sub-20, sub-17. Time bons, jovens, esse time, essa seleção, uma seleção jovem. Apesar de não estar jogando um grande futebol, mas tá passando, tem o artilheiro da Copa. Então, atenção, né? A Croácia fez um jogo excelente, um jogo de muita emoção, lá e cá, contra a Rússia, dona da casa, cheia de moral. Eu acredito que era o jogo da vida dos russos. E pela disposição deles, pela forma como eles jogaram, foi um jogo emocionante. A Rússia saiu na frente de um golaço do Shev Shev. E eu não entendo o cara que entrou depois, fez quatro gols, tá lá e, de repente, o cara substituído, o cara que mete a bola lá pra dentro. O time da Rússia exigiu bastante da Croácia. A Croácia conseguiu empatar, ter um time de realmente mais qualidade técnica, trabalham melhor a bola. O primeiro gol foi um gol legal. Você vê que o cara recebeu, mas o kit levou pela esquerda, esperou chegar um cara pra ele meter a bola pro cara fazer o gol de cabeça. Aí, jogo dificílimo e tal, equilibrado. Foi pra prorrogação e, na prorrogação, a Croácia fez um gol, o do zagueirão lá também de cabeça, no canto. E no final do jogo, o Brasil, que ainda está representado na Copa, tava, né, com o nosso lateral lá, o Mário Fernandes. É uma bola bem batida pelo Zagoeve, posso dizer pra vocês, a gente treinou muito. Essa esforça, esse é garoto batendo falta. O Zagoeve era o titular, se machucou no primeiro jogo contra a Arábia, e entrou o Tcherichévi, que se tornou um dos melhores. E o Zagoeve, na hora mesmo que tem a falta, eu falei, pô, esse garoto sempre bateu bem lá. Aí a gente, eu e o Edu, a gente ficava com ele pra ele bater faltas, porque ele bate muito bem na bola. Ele levantou na cabeça do Mário, o Mário fez o gol de cabeça, foi pros pênaltis, e aí nos pênaltis a Rússia deixou muito a desejar. E, coitado, foi o próprio Mário que acabou perdendo o pênalti que deu a vitória à Croácia. Mas isso são coisas do futebol, acontece com qualquer um. O importante é que a Rússia teve uma grande participação, não foi aquela decepção que todo mundo falava e esperava, todo mundo dizendo que seria uma vergonha, uma decepção, e os jogadores foram lá e honraram a camisa da seleção, o público todo, o país todo vibrando com eles, e foi uma pena eles não estarem na semifinal. Mas futebol é isso, a gente também tá aqui triste, de cabeça inchada, queria só deixar uma mensagem pros jogadores, pra toda a equipe da seleção. O Brasil sai de cabeça erguida, os jogadores lutaram, bem diferente daquilo que aconteceu em 2014. Dessa vez, os jogadores foram lá, lutaram até o último instante pra tentar conseguir virar aquele jogo. Tivemos oportunidade, trabalharam bastante, tivemos alguns problemas no meio do caminho. Os jogadores que o Tite contava eram titulares, tivemos algumas contusões, o time base dele teve que ser modificado, lógico, né? Mas o importante é que cada jogo, todo mundo procurou dar o máximo, dar o seu melhor. E se não ganhou, são quantas chances de futebol? O negócio é não esmorecer, eu sei que pra muitos, era a última chance aí de uma conquista, e o Brasil tinha todas essas possibilidades, mas fica agora pra 2022, tem uma galera nova chegando aí, que pode dar muitas alegrias à seleção brasileira. Então, o importante é ter confiança, acreditar, continuar o trabalho sério. O problema maior é fora do campo, é fora do meio do futebol, é lá, mas da direção de pessoas que estão lá comandando e que não deviam estar. E esse é que a gente tem que botar eles pra fora de lá, principalmente da dona CBF, que é uma vergonha o que os caras fazem. E aí, o trabalho lá de comissão técnica de jogadores, esse trabalho foi legal, no meio do caminho houve uma reviravolta e o time chegou lá bem, foi crescendo na Copa e perdeu pra um grande time. Então, gente, a gente tem que fazer limpeza, é fora dali. Um abraço aí pra galera e segunda-feira a gente volta com a resenha, imperdível, hein? Vai ter gente muito boa, convidado especial nessa resenha sobre o que pode acontecer na semifinal e também alguns palpites pra final, né? Um abraço, galera! Alô, bateria! Olha o nosso camisa 10 aí! É o Galo! Nosso camisa 10! É o Galo! É o Galo! O canal do Zico é 10! É o Galo! É o Galo! Nosso camisa 10! É o Galo! O canal do Zico é 10! Desde a minha época dos gramados, eu sempre tive um time de craques cuidando da minha saúde. Hoje não é diferente. Com o Grupo Assim Saúde, eu conto com mais de mil consultórios, hospitais, clínicas, exames e até descontos em farmácias. O Assim Saúde também é a melhor solução para empresas. São mais de 750 mil clientes satisfeitos. Faça como eu. Vista a camisa assim e deixe a sua saúde bater num bolão. Ligue 2102-5555. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL